Sente quando a pessoa está mentindo para você? Como é que é isso? Pelos sinais, como você falou, eu observei agora. Sinto. Você sente isso? Mas eu parto do pressuposto muito importante de que todo entrevistado tem, inclusive, o direito de mentir. Ele tem esse direito. Ah, é? Da mesma forma que eu tenho a obrigação de fazer as melhores perguntas. Eu parto de alguns princípios que são inegociáveis. Por exemplo, eu jamais prometo que não vou cumprir e sempre cumpro aquilo que eu prometi. Eu nunca julgo entrevistados. O julgamento não cabe a mim. Eu faço perguntas do ponto de vista da sociedade. Eu sempre digo que quando eu entrevisto o gênero da esquerda, por exemplo, penso que eu sou da direita. Quando eu entrevisto o gênero da direita, penso que eu sou da esquerda. Porque eu tento fazer questionamentos sob o ponto de vista, sob a perspectiva da sociedade. Então, muitas vezes, você percebe a mentira e você tenta elaborar boas perguntas para que isso seja exposto. Mas a conclusão vai ser das pessoas. Quando eu entrevisto pessoas polêmicas, pessoas que, às vezes, até estão em total falta de sintonia com a sociedade, eu jamais vou emitir opiniões sobre elas. Por exemplo, quando eu entrevisto... O PC faria. O PC faria, por exemplo. Um homem tão questionável. Eu não emito opiniões sobre ele. Eu faço os questionamentos devidos. Eu posso descrever a trajetória dele. Mas seria uma falta de consideração para com o entrevistado. Se o entrevistado me concede uma entrevista, ele confia na minha ética. Eu tenho o direito de fazer as melhores perguntas, as perguntas que reflitam aquilo que a sociedade quer saber. Mas eu não tenho o direito de julgar. Você não opina, não é isso? Exatamente. É por isso que tanta gente me dá entrevista. Muita gente quer saber. Puxa, mas por que tanta gente... Todo mundo te dá entrevista às pessoas mais polêmicas, das mais diversas vertentes. Por quê? Primeiro, sabem da credibilidade e sabem, fundamentalmente, que eu não vou julgá-las. Eu acho que todo mundo tem o direito de apresentar o seu lado da história. Tem gente, por exemplo, que afirma que quando você entrevista um bandido, você está glamourizando o crime, você está ali incutindo a sociedade a praticar os mesmos atos. Eu totalmente desacredito desse tipo de filosofia. Quando você entrevista alguém que está numa outra correnteza que não a da sociedade vigente, você está também ensinando a sociedade a conhecer aquelas pessoas para se proteger contra elas. Eu lembro de um secretário de Segurança que ele sempre dizia que era um absurdo jornalistas entrevistarem gente do PCC, desta organização criminosa que age nos presídios. Até se descobrir que esse mesmo secretário de Segurança tinha ligações incestuosas com o mesmo PCC. Quando você entrevista alguém e você acha que, pelo fato de você conceder àquela pessoa a oportunidade de se manifestar, você vai fazer um desserviço porque pessoas vão se inspirar nelas, você está menosprezando uma das qualidades mais importantes da nossa raça, a raça de seres humanos, que é o livre-arbítrio. Jamais menospreze isso. As perguntas têm que ser legítimas, têm que refletir aquilo que a sociedade quer saber, os direitos e minorias, têm que lutar contra preconceitos, mas jamais julgar. São princípios que, ao longo de uma carreira, eu fui moldando, que, ao longo de uma carreira, foram ficando cada vez mais claros na minha maneira de agir, na minha forma de elaborar reportagens. Mas, no meio dessas reportagens, você teve que parar por conta de algum sentimento que você... É mesmo? Você vai falar isso? Não, fala, fala. Algum sentimento que você aflorou em você? Já aconteceu isso, sim. Porque o bom jornalista é aquele, o investigativo, é aquele que age como se fosse um comissário de bordo, tendo que administrar uma crise de um passageiro que tomou umas e outras. Senhor passageiro, o senhor, por favor, queira retornar ao seu assento? O passageiro pode gritar, pode falar bobagens, mas você tem que manter a sua postura. Eu me lembro uma vez, e essa vez marcou muito em mim, que eu estava entrevistando um contrabandista em Miami. Ele fazia contrabando dos mais diversos produtos, e eu comecei a questioná-lo do ponto de vista da sociedade, e ele começou a me ofender pessoalmente. A parte da entrevista que a gente usou na matéria estava correta, mas em um determinado momento, as ofensas dele extrapolaram, e eu comecei a bater boca com ele. Daquele dia em diante, eu me dispus ao seguinte comportamento, eu jamais vou fazer isso novamente, eu jamais vou perder o meu equilíbrio. E desse dia, eu jamais voltei a fazer isso. Naquele dia, eu discuti com a pessoa, não prejudicou a matéria, porque tinha um trecho anterior que estava normal, mas eu vi, puxa, isso é tudo que eu não posso fazer. Eu estou aqui como profissional, eu não posso jamais discutir com pessoas, jamais posso perder o meu equilíbrio por questões pessoais, porque questões pessoais, elas estão totalmente acima daquilo que eu busco em uma reportagem. Se um jornalista, ele elabora matérias por questões pessoais, ele está incorrendo em um grande erro. Jornalistas não podem fazer matérias por gostar ou deixar de gostar de uma pessoa. Eles têm que fazer uma matéria sob o ponto de vista da sociedade. É aquele mesmo caso do juiz que se declara suspeito para julgar um determinado caso que ele tem envolvimento pessoal. O jornalismo é a mesma coisa. Se você tem envolvimento pessoal forte demais com uma determinada questão, não faça aquela matéria. deixe para outro profissional fazer. São princípios que eu fui moldando ao longo de uma trajetória. Eu, ouvindo você falar, até penso na minha profissão, porque a gente atende pessoas do bem, pessoas do mal, bandidos, civis, e aí alguém chega no pronto-socorro, a gente não pode não salvar aquela pessoa porque ela não é uma pessoa que está fazendo o certo. A gente tem que esquecer que ele é um bandido lá dentro e tem que salvar a vida dele. Então, acho que é mais ou menos isso que você está falando. Você tem que separar o seu julgamento moral da sua obrigação enquanto profissional, enquanto médica. Isso é importante. E você se acha recompensado do teu trabalho, não financeiramente? Existem várias formas de compensação e de reconhecimento. Porque você é muito respeitado. Eu realmente estou num momento muito especial que sinto, assim, grande reconhecimento. O reconhecimento pode vir através de prêmios, pode vir através de grandes contratos, mas nada disso é mais importante do que o ato de promover justiça. Quando você, por exemplo, através de um jornalismo investigativo, consegue tirar da cadeia uma pessoa condenada injustamente pelo fato dela ser negra ou pelo fato dela ser pobre, você fala, puxa, a minha profissão vale a pena. Quando você consegue promover justiça por meio do jornalismo, isso é mais importante do que qualquer prêmio, do que qualquer salário ou de qualquer reconhecimento que você possa ter. Claro que tudo isso é interessante, né? Todos nós gostamos de sermos reconhecidos, de sermos queridos pelo público, de termos bons contratos. Isso faz parte da nossa trajetória profissional. É humano e é legítimo. Porém, a gente não pode se distanciar da nossa missão mais importante, que é a de promover justiça. O jornalismo que não promove justiça, especialmente o investigativo, é um jornalismo irrelevante. Mas o seu jornalismo... É uma normalidade... Do que o seu jornalismo... É um jornalismo irrelevante... Dei emprest har! É um jornalismo irrelevante... É uma trilha,